Comprar, alugar ou financiar um imóvel? Estou passando por um dilema que eu estou adquirindo mais um imóvel, estou comprando mais um imóvel e a pergunta que eu faço, compro à vista? Será que não seria melhor eu financiar? Gente, eu fiz alguns cálculos, esse vídeo está show de bola, merece o seu joinha e você precisa assistir até o final, que com certeza vai te ajudar na sua tomada de decisão. Comprar, alugar ou financiar? Esse é o tipo de vídeo que você precisa assistir se você está na intenção de comprar um imóvel ou se quer viver de aluguel ou se pretende financiar. Já vi vários vídeos com esses temas aí, comprar ou alugar, alugar é melhor que financiar, deixa eu colocar meu óculos aqui, qual é a renda ideal para o seu primeiro imóvel? Então, aquele questionamento, é melhor morar de aluguel e investir o dinheiro, é melhor ter um imóvel próprio, sonho da casa própria. Então, vídeo bacana e de reflexão. Vamos tentar prever o futuro? Conhecimento é importante. E a casa própria é um sonho que a gente tem. Vamos lá, eu simulei aqui um financiamento no Banco do Brasil, que é um banco que eu recebo meu salário. Na verdade, meu salário cai no Banco do Brasil e já vai direto para o Banco Inter. Mas eu fiz uma simulação de um imóvel que eu vou comprar, é um imóvel real, tá? Estou adquirindo um imóvel em Curitiba e o valor dele é 200 mil reais. Então, é o que me motivou a fazer esse conteúdo para você, olha só. Então, o valor do imóvel é 200 mil reais. Eu vou ter que dar de entrada 40 mil reais pela simulação do Banco do Brasil e vou financiar 160 mil reais. Aqui estão as prestações, são 360 meses. Vou começar a pagar a primeira prestação no valor de 1.459. Aí tem um capital de 444. Olha só os juros, 930 de juros. Aí tem um seguro MIP, que eu não sei o que é, mas é seguro. Tem outro seguro aqui, DFI também, outro seguro. Tem uma tarifa administrativa, deve ser para fazer os boletos. E aí, o saldo devedor, 159.555. Então, parcelas decrescentes. E aqui tem as taxas efetivas, olha. 7% ao ano. Taxa de juros nominal, 6,8% ao ano. Aqui tem a taxa referencial, por enquanto está zero. Tem aqui um custo, uns cálculos aí, né, de financiamento. E a gente vê que a última parcela, eu vou pagar 473 reais. Então, parcelas decrescentes. Eu posso depois alugar o apartamento que eu estou comprando. Importante é ter renda passiva. Eu posso gerar depois dinheiro com ele. Estou investindo em um ativo. Casa é um ativo se for para alugar. É um passivo se for para morar. Comenta nesse vídeo aí. Depois que você assistir, tem mais coisa aqui. Então, hein. O vídeo tem muito mais coisa, além do que eu já falei aqui. Seu sonho da casa própria, vale muito a pena. Vídeo às 18 horas. Então, vamos partir agora para cálculos, planilhas. O primeiro cálculo eu fiz simulando que, ao invés de eu comprar à vista, porque eu tenho dinheiro para comprar à vista. Mas se eu deixar de comprar à vista e pegar esse dinheiro e aplicar em ações de Taesa, por exemplo, se eu aplicar 154 mil em Taesa, me daria uma receita de 1.614, o suficiente para pagar a primeira parcelação e as outras, que ainda vai abaixando. Então, se eu pegar, ao invés de tirar o meu capital, me descapitalizar, investir tudo em Taesa, eu consigo pagar a prestação, consigo ficar com o dinheiro em caixa, consigo comprar mais um imóvel. E o bom de tudo é que o dinheiro estando investido, as ações podem valorizar e eu posso duplicar o capital. Por exemplo, se Taesa multiplicar de valor, os meus 154 mil reais podem virar 300 mil reais. Isso aqui me agradou muito, de eu manter o capital em mãos, não tirar o capital, adquirir um apartamento, ter condições de pagar a prestação e ter o imóvel, ter o dinheiro. Isso aí me deixou bem atrativo, então me fez refletir. É lógico que Taesa não paga todos os meses, aqui estão os dividendos. Ela paga aqui de forma... Em 2020 pagou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes em 2020. Eu fiz um cálculo aqui, considerei esse 1,63 que é 2021, que vai fazer o pagamento ainda para dar esse valor aqui de proventos de 4 reais. Mas é algo próximo. Dividendo juros sobre capital próprio. Agora, já que Taesa não paga todos os meses, isso aí a gente investiu em um fundo imobiliário que paga todos os meses. Aí sim, fundo imobiliário paga todos os meses. Eu selecionei um fundo imobiliário aqui. É este daqui. Vamos ver aqui dados dele. Eu selecionei esse daqui, o Iridium recebíveis. No momento de valorização de 48%. O dividend yield dele, 9,48. Bem atrativo, custando 136 reais. Tem um gráfico dele aqui. Este fundo imobiliário com subida. E ele paga rendimentos todos os meses. Aqui você pode ver, desde janeiro de 2020 até dezembro de 2020. Então, realmente, aqui é pagamento mensal do fundo imobiliário. Durante o ano, a gente teria recebido aqui 11,55 reais de proventos. Então, eu com 204.705. 204.705 teria um rendimento mensal de 1.444, bem próximo aí da parcela do financiamento. Daria para eu pagar o financiamento. Continuaria com o dinheiro em caixa, investido. E teria, então, condições de arcar com as despesas. Lembrando que a parcela é gradativa, vai diminuindo. Os proventos, se você achar um ativo bom, vai aumentando os proventos. E vai aumentando o dinheiro investido na valorização de cotas. Então, bem interessante esse cálculo meu. Então, eu fiz o cálculo com o Taesa e também com o Iridium. Lembrando que eu fiz aqui a simulação no Banco do Brasil. Realmente, a página do Banco do Brasil. Depois dá para continuar com a simulação e ver aqui outras coisas. Então, fiz pelo Banco do Brasil. Sobre esse tipo de investimento, eu vou deixar um vídeo recomendado. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, esse outro vídeo aqui, que é 3 ações e um fundo imobiliário para quem gosta de dividendos. É um vídeo que já está com 5 mil visualizações. E eu falo do Iridium. E falo também de mais duas ações aqui. Vou deixar como recomendação esse vídeo. Está aqui o link. Esse link aqui vai estar aparecendo aí embaixo para vocês. Está aqui dividendos, 3 ações e um fundo imobiliário. 3 ações e um fundo imobiliário para te mostrar aí que é possível ter rendimentos. Agora, eu te convido a refletir junto comigo. Eu vou comprar um apartamento em Curitiba. Isso aqui é certo. Agora, eu só estou na dúvida se eu devo comprar à vista e me descapitalizar ou devo financiar, continuar capitalizado, recebendo dividendos ou então proventos. Você, no meu lugar, o que você faria? Financiaria ou compraria à vista? Estou na dúvida e quero a sua opinião. Vamos discutir. Tamo junto, gente. Um abraço e até o próximo vídeo.